Já foi um, já foi dois, bora, meu time levou o terceiro, nossa esse moleque joga muito, já foi três moleque, tá de brinques cara, tá de brinques Se fizer um pix, 50 reais ganho foto do pezinho, ué Adame, eu vou dar foto do nariz, do nariz, e do, mano eu vou mostrar pra vocês velho, olha só, vou mostrar, aqui ó, ó, ó meu pé, esse meu dedo aqui, ele é maior do que o meu dedão mano, tá vendo, e o de Fabiana também cara, o de Fabiana também é assim mano Ó, ele é maior que o meu dedão velho, é porque desse lado aí parece um pouco menor que ele tá fazendo uma curvinha assim ó, mas ele é, tá ligado? Meu pé é estranho mano, vou adiantar na live e vejo um pé do nada, ué Adame, tu curtiu o pé mano, tá bonitinho, tá gostosinho, tá? Pezinho bonito, é o pack? Onde estamos galera, vamos ver, estamos versus sum Se achinha que é muito Deus de graça, mano, se achinha legal Vai, 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 vai Na roleta, vai roleta, em nome de BTS Deixa eu ver Uma coisa que eu acho muito complicada hoje é que você não sabe, cara, quem exatamente vai vir contra você, é um dos maiores que mais tá atrapalhando o side lane Porque são duas sides, saca? Tipo, às vezes não tem a DC, você não sabe quem vai vir na lane contra você, você não sabe se faz defesa mágica, defesa física Ó, aqui eu já sei que eu vou fazer armadura, pá, ó, na bota Ah, que garoto, pegou o rio que aperta com o mesquinho só, é? Ah, moleque, esse aqui é o rei de um botão, pô, tá maluco? Que garoto você, que juvenil, que juvenil Passe mal, juvenil, passe mal Os caras que é novo no jogo, mano Não conhece o Old, né, mano? Não conhece, não conhece o Thamus, cara Isso aqui é da velha guarda, meu amigo, esse aqui é o Khaled da Season lá de trás, lá que eu nem lembro mais qual é, mano Pelo amor, pô, tu acha mesmo que tu vai ganhar do Thamus? O rei, o rei do abismo, mano Que isso, olha aqui, é juvenil demais Tá demais, ele quer roubar a farm do Ju... Não, mano Sai daqui, sai daqui, sai Sai que aqui é além, aqui é além de, pô, é de guerra aqui, ó Vamos lá Vamos, juvenil, vamos Já errou a skill, juvenil Isso, vai sambando na... 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 na giromba aí Bora, juvenil, bora Não tamo, pô, pelo amor, respeita Já perdeu a Old, já Ó Tu é... tu é da Old, mas eu vou te combar, mano Cadê minha giromba rodante? Calma que ele tá terminando lá, o Tartaruga Ah, loia do meu time, achei que era contra, velho Boa, meu querido, boa Vamos, bora Aqui é... aqui é a lane da treta infinita É a antiga... lane... side lane, pô Isso, fica rodando aí o Girombento, vai Flecha, Girombento, que aqui é um Thamus, pô Já toma Toma, toma rodada flamejante aí na beiça, rapá Loucura, loucura Ele tá de eliminar, não tá? Não, tá de flash, isso aí Ele flechou, acabou de flechar, eu pergunto qual que é o ele tá, né? Vou ganhar um ouro aqui Bora Ah, ia morrer Vai estourar em cima dele Nossa, que azar, estourou em cima dele Cadê minha Giromba? Ai, eu dei azar Estourou em cima dele Eliminar Filha da mãe Ele deu a eliminar, mano O mágico eu tô achando, hein Vai, Eudora Vocês não vão levar isso aqui, tá maluco? Que loucura é essa, mano? Não tá nem ganhando ouro Que isso aqui, que isso aqui Nossa, tá meu time inteiro aqui Foi um Já foi dois Agora Meu time levou o terceiro Nossa, o Dracrola Já foi três, moleque Tá de brincos Tá de brincos, cara Tá de brincos Vai ver o machado do guerreiro nele agora, mano É o macho do bom de guerra Ah, mano Pela boa, mano Pela boa Que aí, Jess? Como é que tá? Cara, tô aqui, ó No old do old Vem Vem na mão Não vou nem lutar Não vou nem lutar Não vou nem lutar Vou nem lutar Ó os caras Ó os caras Ó os caras Vem Vem cá Toma Girombada Só girombada Rolada infinita Ó lá Tá orando Tá orando Precisa de oração mesmo Pra ganhar, velho Calaca, mas é abundão, hein Vem pra treta, mano Sai dessa torre, meu querido Meu Deus Vou ter que orar aqui agora, ó Pega, pega, pega Eeeh Oferenda Nossa, mano Pressão, hein Para de focar O bagulho, mano Jogo louco Cara, isso aqui é loucura, hein Gostei, gostei Eu quero loucura Eu quero loucura Ele foi eliminado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Dane-se Pega, pega Ai, ai TP, TP Corre Corre que eu joguei a giromba Foda Quem que veio? Foi o sul? Boa Mais uma torre pra nós Tá de quarentena? Caramba Aqui já Tá Aqui já Já não tá Nem mais no 40 Aqui já deve tá no 10 Já tá saindo do vintena Já Aqui no 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 Maranhão Nossa Acho que eu me vacino amanhã Mentira Daqui a duas semanas Ou uma Não sei Ai, morri O dano que eu recebi desse jogo Foi 90% da torre Pra ajudar Pra te ajudar Pra te ajudar Fazer isso aqui Que é legal Tá faltando confronto Tá faltando confronto Eu tô Rodate a do rio Mas eu tô no Maranhão Tô morando no Maranhão Bora, 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 bora Agora que a giromba tá rodando lá Giromba rolante Ai, morreu Ai, que tapa que ele tomou da lua Já adianto ele Já adianto Ah, moleque Para Deixa mais uma aqui O príncipe Da Areia Holândia Não tá aguentando, hein Não está aguentando O rei do abismo Infernal Eu tô caetando os caras lá atrás Olha os moleques lá atrás Apoiando Vai Caramba, pressão infinita Bora Não para não Vou giromba lá atrás Haha, bebê Descura pra você Lê boa, lê boa, lê boa Beleza Fazer como? Isso aqui também Para criar asa Periquita Treme, treme a tabaco Deixa rolando Deixa rolando Deixa rolando Tá rolando Tá rolando Ó a rolada Ó a rolada fatal Morreu Morreu Nossa, mano Ele vai me dar iluminar Ele tá triste Será que vai vir, mano? Ai, me ajuda Droga Ah, tá bom Ele vai matar Eu falei Ele vai matar todo mundo Ele foi parado No primeiro Nefaro Nefaro Mas ele ainda é o rei Ele ainda é o rei Ele só não é o rei Mas do x5 Mano Eu vou bater naquele Lorde lá Tá ligado? Não tô nem aí Eita Não vou mais não Do nada Do nada Apareceu uma base Na minha frente Do nada Nem reparei Vou solar aqui o Lorde Olha isso, galera Tô solando o Lorde Sem usar a ult Ó Sem perder vida, mano Bel Hiro Tá bravíssimo Agora vamos puxar a bot Que é a top attack Super mini E a mid também Vou puxar isso aqui Ah, não Treta infinita Caramba Eu sou o counter dele Se liga Ó Cancelei a cura dele Eu posso jogar a Giromba Rolante E puxá-la de volta Aí quando ela volta Ela cancela a oração Do cara, velho Aí ele para de orar Nossa, velho O Giromboso aqui, mano Giromboso Apeludo Na moral Na moral Ainda é o rei da side? Ainda é o rei da side, mano Nossa Nossa Que delícia Que delícia Olha lá Olha lá Olha lá Dei tanto dano quanto Quase E tanquei muito mais Tanquei Até Mano, tanquei mais que o tanque Entendeu? Só porque é Pumaguinho de longe Não vai pra porrada ali Aí não se expõe Não morre Entendeu? Você aí, mano Se exponha Deixa o like Ou deslike Se não deixar nenhum dodor Vai cair o dedinho Mindinho Entendeu? Então aproveita Se inscreve no canal E fica ligado Vídeo todo dia Meia noite Horário das corujas Tá? Meia noite Mais ou menos 10, 14 horas Tem live Na descrição Codashop Pra você comprar Sua diamante Bem mais barato Muito mais em conta E é oficial Não precisa ter medo Pode comprar avontes E ainda mais Segue na plataforma roxa Lá de lives A tui Tui Onoteira Entendeu? Aquela lá Roxa Entendeu? É igual no Instagram Onoteira também Fechou? Tui Espaço Ti Agora você já sabe Agora você já sabe Tem que amanhã Mano Tem que amanhã Mano Tchau